3, 2, 1, emissão e liftoff! Atenção! A partir de agora, prepare-se, 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 solte a sua voz! Ministério Filhos da Verdade! É pra levantar, é pra levantar, é pra cantar! Solte a sua voz e expresse toda a sua emoção, cante, dance e se alegre na presença do nosso Senhor! Venha louvar com o Ministério Filhos da Verdade! Ministério Filhos da Verdade! Com vocês! Ministério Filhos da Verdade! A nossa alegria vem do Senhor Jesus! Ele é a nossa força, é a nossa porção! Sentamos com muita alegria, muita paz no coração! Adoramos a um grande Deus, que nos deu a salvação! Nosso lema é a paz, nosso lema é o amor! Num ritmo gostoso, cantando e louvando a nosso Senhor! Eu sou filho da verdade, eu sou! 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 Eita, Glória! Olha, Jornal! Ai! É a nossa embaixinha! A paz que você procura, só Jesus pode te dar E Ele é um amigo fiel e só quer te ajudar Amigo, se é dessa vida, venha aceitar Jesus E vê como um filho de Deus, como um guerreiro da luz Eu sou filho da verdade, eu sou! Eu sou filho da verdade, eu sou! Filho da verdade! Ministério Filhos da Verdade